Olá, bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e chegou o nosso momento de oração, onde nos conectamos com Deus e abrimos o nosso coração para Ele. Fale agora, Senhor, dos seus problemas e de todas as angústias e dificuldades que você está enfrentando e entregue tudo isso para Deus e confia que o melhor Ele vai fazer por você. Pensa agora com carinho em todos os pedidos que você quer fazer para Deus e escreva aqui nos comentários. E também escreva essa frase com toda a sua fé para Deus agir na sua vida. Fale isso com toda a sua fé, profetizando para Deus. Hoje é sábado, dia 11 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos ter sustentado e cuidado de nós. Queremos, meu Deus, receber neste momento o teu perdão e a tua misericórdia para tirar todo o peso dos nossos pecados e defeitos. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é quem cuida de nós e que nos ajuda em todas as nossas lutas e batalhas. Então, neste momento nós te pedimos que receba com carinho todos os nossos pedidos de oração, os nossos sonhos e projetos e todas as nossas necessidades e que entre agora com a tua providência e comece o teu agir em nossas vidas. Realiza, Senhor, o teu milagre em nós. Abra todas as portas que estão trancadas. Libera os caminhos que estão impedidos. Traga uma saída, meu Pai, daquilo que não encontramos uma saída. Mostra que o Senhor é o Deus do impossível e faz o impossível para nós. Tira tudo o que está atrapalhando a nossa comunhão contigo e o nosso relacionamento de ser mais íntimo e mais profundo. Traga o teu poder em nossas vidas, meu Deus. Acende a tua chama sagrada em nossos corações. Fortalece as nossas fraquezas e nos livra dos inimigos que querem nos destruir. Acaba com todo o trabalho de magia, feitiço e bruxaria que fizeram para nós. Elimina com toda seta de ódio e de inveja. Corta as amarras e correntes que nos impedem de andar para a frente. Tira os espinhos, meu Deus. Derruba as muralhas. Destrói o gigante. Corta os laços de morte. E extermina com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que precisamos de ti. E que entregamos em tuas mãos o controle total das nossas vidas. Entra na nossa casa, Senhor. E traga a tua unção sobre cada um. Restaura os relacionamentos em crise. Recupera os casamentos destruídos. Reconstrói o amor e a união. E aumenta o respeito e a compreensão entre todos. Enche o nosso lar com a tua fartura. Derrama a tua abundância sobre nós. E traga prosperidade em todos os nossos negócios. Fortalece a nossa família, meu Pai. Desfaz com todas as intrigas. Destrói as mentiras e falsidades. E restabelece a harmonia. Cura, meu Pai, os nossos corações feridos. Leve embora com toda a dor e ressentimento da alma. E traga paz emocional e espiritual que tanto precisamos. Concede um emprego, Senhor, para quem se encontra desempregado. Ajuda para pagar todas as contas. E traga o sucesso e novas oportunidades para crescer e prosperar. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. Salmos 127, versículo 1, e diz assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos para que edifique a nossa casa e abençoe o nosso lar e toda a nossa família. Sabemos, meu Deus, que sem a tua proteção e a tua provisão, nada somos e nada seremos. Sem a tua luz sobre nós, nós estaremos andando nas trevas e sofrendo com a escuridão do caminho. Sem a tua mão para nos guiar, não teríamos o teu amor para nos confortar e a tua paz para nos acalmar. Pois o Senhor nos fortalece diante de todos os obstáculos e nos direciona a andar pelos teus caminhos. O teu poder cura todas as nossas feridas, leva embora todas as nossas dores e sara todas as nossas doenças. A tua unção nos abençoa e nos livra de todo o perigo mortal e de toda a força maligna que tem que estar sobre nós. O teu poder corta todo o laço de morte, afasta todos os inimigos, quebra as amarras, tiros e espinhos, destrói as setas inflamadas, derruba as muralhas, elimina com todo o sentimento negativo lançado contra nós e joga por terra com toda a maldição da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil outro à direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos fortaleceu para a batalha e nos livrou dos nossos inimigos. Protege-nos, Pai querido, de todos os perigos escondidos e das doenças mortais. Nos afasta dos assaltos, acidentes e balas perdidas. De toda maldade, disfarçada de bondade. E nos livra de toda doença mortal. Desejamos, meu Pai, que neste dia a tua mão permaneça sobre nós. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.